Em cobrança, tirou dali o Roberto, a sobra, tentou um chute na trave, olha a sobra do Kaique! Gol do ABC! É de Kaique! Os jogadores se abraçam, comemoram pra festa do torcedor do ABC aqui no Frasqueirão! Vai, vamos vocês! Ando o recado, Kaique! Sai na frente o ABC, aqui em Natal! No escanteio cobrado, Roberto tirou, chegou batendo o Reginaldo, Kaique desceu, a bola foi na trave, depois estava livre, Kaique! Joginho mais atrás, vai pintar cruzamento, bola na área, escapou ali do Everton, olha o Diego Maurício, vai brigando pela bola, é pênalti! É pênalti pro Bragantino! Mielson Nogueira Dias marca pênalti em cima de Diego Maurício! Pênalti pro Bragantino que pode empatar o jogo aqui em Natal! Diego Maurício cumprimentou ali o Jobinho! Sofreu o pênalti, Diego Maurício! O Bragantino pode empatar o jogo, olha aí, a disputa de bola, Diego Maurício chegou lá na dividida, por baixo, estava no chão ali o Maurício, o árbitro entendeu que houve o pênalti neste momento aí! Vem pra bola o time do Bragantino, Jobinho na trave! Ele ainda bateu! Gol do Bragantino! É um empate do Bragantino! Jobinho, na insistência, coloca a bola pra dentro e empata o jogo aqui em Natal! Vibra muito o Jobinho, olha a cobrança! Ele mandou na trave, voltou pra ele e aí finalizou com a perna esquerda, Jobinho! Empata o jogo! Um pro Bragantino, um pro ABC, tudo igual, Marquinhos!